e fala que passar vamos lá então mas é um dirige aí Vamos lá. 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 com mais deles está chegando na cidade agora está chegando em Brasileia pegar uma carreta aí prepare-se para virar a direita você vai na tua empresa vai entrar aqui entra a direita a direita é, vira acabou vira para lá vira vira bem para lá é, agora vira para o outro lado está vendo a garagem lá atrás? a entrada de hell olha lá no espelho vira mais agora assim, assim olha nos espelhos agora para o outro lado para o outro lado isso sim uhuuu estacionou o caminhão aperta a buzina ali agora do lado aqui, essa aqui essa aqui de novo cadê o? cadê o botão aqui? aí estacionado, bruto é assim que tu estaciona? aham então dá um joinha aqui pro pessoal assim tchau fechou? não deu não deu não deu não deu não deu mas tem que descansar não deu? valeu, até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL